A CIDADE NO BRASIL Eu acho que eu tive uma ideia. Se a minha ideia funcionar, acho que vai facilitar nosso trabalho amanhã. Que ótimo. O único problema é que pra minha ideia funcionar, a gente vai precisar trabalhar agora. Provavelmente durante toda a noite também. Ah, não. De jeito nenhum. Mamãe, por favor, é só você me ajudar. Nem pensar, José. Eu tô morto de cansado, não trabalho mais hoje. Por isso mesmo. Imagina quanto que a gente vai economizar de cansaço amanhã se a gente trabalhar agora. Se a tal ideia funcionar, você quer dizer? Que ideia é essa, afinal? Vamos pegar aquelas varas e cordas espalhadas ali. Mas é chato. E traz a lamparina também. A gente só vai trabalhar pra adiantar as coisas. Só isso. Que coisa vai fazer. Que coisa vai ter. Que coisa vai mudar. Uma coisa vai ter quebrar. Que coisa vai ter para a palavra. Que coisa vai ter quebrar. Isso vai dar certo, José. Vamos dormir. Olha quanto tempo de sono a gente está desperdiçando. Fica quieto e ajuda, meu irmão. Uau! O que foi? O que foi? O sol quase arranca a minha mão fora. A água, a mão desexagerada, Pumat. Para de reclamar e se concentra. E os capatazes? A mesma. Estão dormindo e o outro fazer a guarda. Por quê? Está pensando em fugir? Puxou abaixo. Senão eles vão pensar que é isso mesmo. Vão vir com um chicote. Axe, você é muito preocupado. É porque não foi você que levou as chibatadas. Agora para de falar e coloca a lamparina aqui mais perto. Deixa isso pra lá, José. A gente até nisso um tempão não sai nada. Trás a lamparina mais perto. Que ótimo. E agora? Vamos dormir. Quando clarear a gente continua. Até que enfim. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E todo mundo aqui? Eu não preciso da sua ajuda. Eu vou te dar mesmo assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não acho que alguém que é capaz de inventar um troço desses aqui não preste pra nada. E o que é isso? Um instrumento que facilita a retirada da água do rio e do transporte. E pelo que eu tô vendo com essa coisa aqui, a gente vai cumprir a mesma cota de trabalho em menos da metade do tempo. Foi você quem fez essa geringonça? Como é que você soube fazer aquilo? Eu te vejo daí ontem à noite. Você tem conchavo com algum deus? Sim. José é filho de pai rico. Quem é seu pai? Israel. Israel. Não seria o Israel, filho de Isaac? Seria? Sim, filho de Isaac, filho de Abraão. O senhor conhece meu bisavô? O segundo filho de Abraão. Você quer dizer? Ismael é o filho primogênito. Porém, filho legítimo herdeiro. A quem Isaac usurpou. Nós, os ismaelitas, somos os verdadeiros descendentes de Abraão. É você, um descendentezinho de Isaac. Está sob o meu poder. Com certeza, um dos melhores dias da minha vida. Eu vou me desfazer de você... com gosto. O que você ainda está me escondendo? Por acaso... Você sabe ler? Escrever. Bem. Se você estiver mentindo, você sabe que eu te mato, não sabe? Lê. Vamos, o lê. Vamos, o lê. Vamos, o lê. Vamos. Comércio de três escravos núbios, receba a quantia de cinquenta ciclos de prata. Prepare a caravana! Vamos levar os dois pra Avares. Avares.